Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo de loja Loja aí do dia 28 de dezembro, naquele esquema Ontem aí, veio o nosso amado Peixoto, né, skinzinha bem especial assim Acabei de dar uma traquinada também, eu falei na loja de ontem que essa picareta aí era de pacote Vocês me corrigiram falando que não, agradeço aí pelos comentários Será que hoje vem skin nova? Sabadão, né Tem grande chance assim, dois dias sem skin nova, talvez hoje seja o dia assim Vamos ver, agora Ah, veio skin nova, tira? Ô louco, essa nem tinha sido vazada, hein Mas pera lá, voltou aqui o Stormtrooper Imperial, que isso, hein, Star Wars, toda semana Tá bom, tá bom, Stormtrooper não é ruim não Agora sim a skin nova tira, não tire ela do sério Ô louco, parte do conjunto entrando numa fria Isso não é o título de um filme não? É o nome de um filme? Isso é louco Tem a mochila aqui também, fácil acesso Ih, Laia, será que vão pensar que a gente tem uma pistola no inventário? Por estar usando a mochila da pistola? Entendedores entenderão Tá, então, adquirido com sucesso Skinzinha da hora, diferenciada Curti, curti, o que é isso? Ela tá descalça aqui também Mendingona, Mendingona Mas tá lá Continuiu o Peixoto, beleza Quer dizer que vendeu bem, né Sempre indo bem aí o Peixoto E a mochila bolsa salina Picareta botareta E o Glider Coral Voador É, já tava Já tava essa música tocando, né Cristal Show Headhunter diferenciada aí Bronto Nossa, velho Ele sempre buga quando ele aparece na loja, né A bandona dele Mochila bolsa do Bronto Pterodátilo O Glider E a picareta Mordiscareta Tá aí o som Show Aqui na loja da direita Traíra Skinzinha aí dos 14 dias de verão, né Voltou aí Concha floral A mochila dela Divergente Mé Skinzinha Não curto muito, não Não é do meu gosto, não Sempre na vanguarda Ritmo tropical Ah, essa dança sim Essa é uma das minhas danças favoritas Recomendo demais, hein Envolvente Empolgante Raspa de limão Né Envelopamento aí Animado não, né Só envelopamento padrão Show Bombástico Dancinha da temporada 6 E Choradeira É, essa é clássica, né Essa aí não tem o que O que discutir Mas enfim Loja bem mais ou menos, né Muito que puder aí então Lembra aí de colocar o código VUTUNER, tá Vocês vão estar fortalecendo aí bastante o nosso projeto Pra continuar sendo a conta mais rara do mundo E Ajuda que é um absurdo, beleza É isso então, galera Valeu, falou Até a próxima E Bye, bye Tamo junto Tchau